Olá, Mústia Ricardo, adoro então Achei a saída e fiz minha escolha Se perdi o mundo que não volto mais Agora, Jesus que estou me mostrou a paz Tentei apagar e tirar da memória Coisas que eu fiz longe de você Mas morreu na cruz pra me salvar E agora? E agora? Agora, eu vou te esperar Não vou te ver partir Só quero te adorar Agora, eu vou te exaltar Não, não vou desistir Só pra te adorar Agora, eu vou te exaltar Achei a saída e fiz minha escolha Saí do mundo Que não volto mais Agora, Jesus que estou me mostrou a paz Não tem pra escapar e tirar da memória Coisas que eu fiz longe de você Mas morreu na cruz pra me salvar E agora, eu vou te exaltar E agora, eu vou te esperar E agora, eu vou te exaltar Não, não vou desistir Só pra te adorar Agora, eu vou te exaltar E agora, eu vou te exaltar Não canto mais Até aí E agora, eu vou te exaltar